Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da playlist Treine em Casa. Nesta aula, passarei alguns exercícios que lhe ajudarão a melhorar algumas técnicas de chutes. Não se esqueça de fazer o aquecimento inicial que coloquei como sugestão no primeiro vídeo dessa playlist. Se estás gostando dos vídeos, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perderes os próximos conteúdos. Vamos ao treinamento! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti